Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje faremos o review da lanterna genérica Helios Omega X, beleza? Então, essa lanterna é uma lanterna de pequeno custo para quem quer uma lanterna de boa iluminação FLUD, porém de baixo custo, ok? Então vamos lá! Bom pessoal, estamos aqui então com a nossa câmera na mesa, vamos fazer o review desta lanterna, tá? Ela veio com a marca Helios e com o nome Omega X, tá? Mas lembrando vocês que essa lanterna é uma lanterna um pouco mais genérica, tá? É uma lanterna de baixo custo, vocês podem encontrar essa lanterna de repente com outro nome estampado ou até sem nenhum nome, tá? Ela é uma lanterna de pequeno porte, não muito pesada e de fácil manuseio, tá? Então vale lembrar aí para vocês que esta é uma boa opção para quem procura uma lanterna de baixo custo com uma iluminação do tipo FLUD, tá? Que é a iluminação principal desta lanterna, tá? Então vamos começar aqui sobre as dimensões desta lanterna, como a gente sempre fala. Essa lanterna tem 59 milímetros de diâmetro de cabeça, 132 milímetros de tamanho total. Pode ver aqui na empunhadura, né? Que a parte de pegada dela é justamente a pegada de um palmo de mão, pelo menos o meu palmo de mão, que é pequeno, tá? E ela tem 52 milímetros de tail cap, que é também a mesma dimensão de todo o corpo, tá? Ela só dá uma engrossadinha quando chega aqui em cima, tá? Então agora vamos falando sobre as especificações. A gente vai destrinchar item por item, tá? Essa lanterna possui 18 LEDs da fabricante CRI, que é o modelo XML T6, tá, pessoal? Então aqui a gente tem 18 LEDs exatamente iguais, tá? Não tem diferença. E logo na sequência a gente fala sobre o refletor liso, tá? Ela tem um conjunto de refletores, né? É uma única carcaça, um único refletor, mas cada LED tem a sua curvatura ali, né? O seu refletor dedicado. E aqui eu queria falar mais especificamente, não sei se vocês conseguem enxergar aqui na filmagem, os quatro LEDs centrais, tá vendo? Eles têm refletores mais saltados para fora. Eles têm, vamos dizer assim, um conjunto de refletores dedicados para eles, para os quatro LEDs centrais. Por isso que eu trago aí na tela para vocês a nossa imagem da análise de perfil na parede, onde vocês conseguem enxergar um hotspot central. Vocês veem aí uma bolinha certinha no meio, tá? Mas vocês veem que ela não tem uma diferença na intensidade, porque todos os LEDs são iguais. Mas você consegue enxergar que você tem um hotspot central, uma bolinha certinha, bem definida, e a iluminação mais flood ao redor, que você consegue até, inclusive, enxergar aí o desenho de cada refletor, como que ele forma aí um desenho geométrico ao redor do hotspot. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, esta lanterna pode ser alimentada por até quatro baterias 18650, tá? E por que eu digo até? Porque o próprio fabricante diz que, em caso de necessidade, em caso de emergência, você pode alimentar esta lanterna com apenas uma bateria, ou duas, ou três. Você não precisa estar com as quatro ao mesmo tempo. Mas é claro que o desempenho, a potência total de iluminação e o tempo de duração vai depender do número de baterias que você estiver usando. Então, ela vai ter o melhor e maior desempenho possível se ela estiver com as quatro baterias, tá? Então, aqui, falando de bateria, eu já trago para vocês esta informação aqui, que vocês podem ver, que eu tive que encapar as minhas baterias, tá? Como esta lanterna é uma lanterna de baixo custo, então, ela veio cheia de rebarbas, tá? Deixa eu apoiar minhas baterias aqui, para a gente poder mexer na lanterna, tá? Esta lanterna aqui, ela é cheia de rebarbas, tanto aqui nesta parte superior, quanto aqui dentro, nesta parte inferior, onde você faz o encaixe das baterias, tá vendo? Você tem ali a parte de encaixe das baterias, e esta parte aqui, ela é cheia de rebarba aqui por dentro, e ela acaba cortando este plástico transparente que envolve as baterias. Então, eu tive que encapar as baterias nesta altura aqui, para não esfolar naquela parte de dentro, e aqui nesta parte de cima, eu tive que encapar, tá vendo aqui, ó, que ele já tem até um comido na fita crepe que eu coloquei, ó. Por quê? Você encaixa a bateria aqui, para poder usar ela, ó, e a cabeça dela fica pegando ainda aqui em cima, ó. Ela pega, deixa eu ver se o foco pega aqui, ó, ela pega aqui em cima, tá vendo? Você encaixa a bateria e ela pega aqui em cima. Então, na hora que você vai rosquear esta parte aqui, ele pega este anel elástico que chama, não sei se vocês conseguem ver na cama, na câmera, tá vendo que aqui você tem este anel, que ele fica todo saltado, ó, ele é um anel solto, ele tem umas pontas, este anel é ele que pressiona esta parte aqui, para ela não sair. Se você remove este anel aqui, esta parte toda ela sai, ela cai. Então, a única coisa que segura esta parte da cabeça, né, este conjunto eletrônico aqui da parte de cima, é este anel que segura. Só que na hora que você vai rosquear isto aqui, ele acaba danificando as baterias que estão aqui dentro. Então, é aquilo que eu sempre falo, se você busca uma lanterna de baixo custo, você vai ter uma baixa qualidade de construção, certo? Então, quando você tem uma bateria deste tipo, você tem que se virar desta forma. Você tem que pegar uma lima, limar estas rebarbas que estão aqui em cima, ali dentro não é bom limar, porque você vai tirar a pintura, isso não é legal. Então, você tem que proteger a sua bateria encapando ela com fita crepe, igual eu fiz aqui, tá? Então, eu tive que fazer desta forma. Então, aí também a gente já aproveita este momento que a gente está falando das baterias, para fazer o nosso agradecimento aí ao nosso colaborador aí, ao nosso parceiro da Fox Store, eles que enviaram estas baterias para a gente, tá? Porque eu comprei esta lanterna sem bateria. Então, eu tive que pedir uma ajuda lá, o pessoal da Fox Store, para eles enviarem estas baterias de excelente qualidade para a gente, tá? Estou deixando o contato deles aí para vocês. E por que eu precisei pedir para eles? Porque esta lanterna, vocês podem perceber, que ela é totalmente achatada aqui na parte do contato da cabeça. Algumas lanternas têm isto daqui saltado para fora. Como esta daqui é toda achatada, eu não conseguia usar esta lanterna utilizando as baterias que eu tinha aqui. Opa, esta daqui é a da nova. Essas baterias que eu tinha aqui, que eram flat top, tá vendo? Elas eram achatadas na ponta. Com esta, eu não conseguia dar contato. Então, o pessoal da Fox Store mandou estas daqui para mim, que tem o bottom top, que é esta pontinha aqui, tá vendo? Então, ela consegue dar contato, daí eu consigo usar esta lanterna. Então, mais uma característica que eu considero como negativa. Você obrigatoriamente tem que comprar bateria com ponta, porque você não consegue dar contato sem ponta, tá? Foi um ponto negativo que eu achei aqui, mas o pessoal da Fox Store acudiu, a gente enviou essas baterias para a gente. Inclusive, eu já aproveito este momento que a gente está falando de bateria e deixo aí para vocês o resultado da nossa análise em Litocala das quatro baterias feitas, tá? É bastante informação aí para vocês analisarem, porque foram quatro baterias que a gente analisou, mas caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, fica aí nos cards para vocês o review do nosso aparelho Litocala L600, que também foi enviado pelo nosso parceiro da Fox Store. Eles vendem esse equipamento aí também, tá? Então, fica aí para vocês, beleza, pessoal? Voltando aqui, falando das nossas especificações. Essa lanterna, ela tem aqui, ó, estou até mostrando já para vocês, está vendo? Você consegue simplesmente passar o dedo e abrir essa tampinha, tá? Então, essa tampinha, ela é bem mal feita, ela não tem nenhum sistema de encaixe que dificulte a abertura dela. Então, comparando com as outras lanternas, isso aqui foi mal construído, tá? Eu estou mostrando esse detalhe em específico para vocês, porque a gente vai chegar ali no final e falar que ela tem certificado IP67, mas eu não confio nem um pouco nesse certificado IP67. Esse é um dos pontos negativos, tá? Essa tampinha, ela abre com muita facilidade e aqui entra água com total facilidade, tá? Então, aqui você tem a entrada que é micro USB, tá? Não é a USB tipo C, é uma entrada micro USB e ela é apenas para a função charge, ela não tem função powerbank, ela não faz descarga, tá? O fabricante não indica o alcance máximo dessa lanterna, porém, nos meus testes aqui, eu não indico para usos acima de 30 metros, tá? Ela não ilumina bem acima de 30 metros. Eu sei que a distância é curta, mas eu acho que é melhor a gente ser honesto e falar a verdade, tá? Segundo o fabricante, ela tem uma iluminação máxima de 15 mil lumens, que seria bastante coisa. Eu também não confio muito nessa informação. O peso dessa lanterna sem bateria é de 350 gramas, tá? Ela tem proteção contra polaridade reversa, ela tem o corte do fornecimento de energia, que é a proteção, né? De baixa voltagem, no valor de 2.8 volts. O manual diz que tem proteção contra sobrecarga, mas não fala o limite máximo da voltagem. e ela funciona com 3 níveis de intensidade, mais o estrobo e também tem modo lockout. Nós vamos mostrar tudo isso aqui e finalmente a gente chega no certificado IP67, que eu não confio nem um pouco, como eu falei para vocês, isso daqui, ele não é preso, tá vendo? Você passa o dedo, ele abre sozinho. Então, eu não confio nesse certificado IP67. inclusive eu trago aí na tela para vocês a foto comparativa de quando eu saí para fazer os testes de foto externa com essa lanterna. Vocês veem aí que ele ficou embaçado dentro da lente, tá? Essa foi a primeira lanterna que eu peguei até hoje que embaçou dentro da lente. Isso significa que tinha umidade dentro da lanterna. Mesmo a gente estando numa época de seca, eu filmei, eu fiz essas filmagens e fotos em época de seca, não tinha umidade no ar e mesmo assim vocês veem que pega umidade. Um segundo motivo para isso tudo é essa parte mal acabada que eu mostrei para vocês. Isso daqui não tem nenhum tipo de vedação. Você arranca esse anel metálico e isso daqui sai simplesmente. Aqui entra umidade muito facilmente. Umidade, poeira, qualquer coisa entra por aqui porque não tem nenhum tipo de vedação dessa parte aqui, tá? Ele é todo mal feito, vamos dizer assim, tá? Então, esse certificado IP67 vocês não confiem, beleza? Aproveitando aqui que a gente está com a lanterna desmontada, tá, gente? Então, eu queria mostrar para vocês aqui simplesmente como que aquela lanterna funciona, como que ela é, né? Então, vocês veem aí a parte interna dela que tem as quatro molas lá no fundo, tá? Não tem nenhum tipo de marca, modelo, inscrição nenhuma, só lá o polo negativo mesmo, né? Aqui demonstrando polo positivo, aqui o contato, como eu mostrei para vocês, que não é saltado, que é todo flat, que é uma coisa ruim. Aqui a marca estampada, aqui é o botão com o visor, tá? Eu pulei ali na hora de ler as especificações, eu não falei sobre o visor, tá? Aqui no visor a gente vai indicar se ele está no nível alto, médio ou baixo de iluminação, tá? Ele indica com letras R, H, de high, L, de low, tá? E o nível de carga de bateria que ele indica com o número, tá? Ele vai de 1 a 9, sendo que 9 seria 100% carregado e 1 seria o mais fraco de todos, tá? Então, esse é o visor. Aqui são os LEDs e refletores que a gente já mostrou. Aqui o bezel, que tem essas pontas ainda que você consegue usar para quebrar algum vidro, né? Uma coisa mais de segurança aqui para vocês, né? E é mais isso mesmo. Essa lanterna não tem muitos recursos, não tem muitas coisas, ela é bem simples. Agora eu vou montar ela de volta e a gente continua. Bom, estamos de volta aqui, pessoal. Então, vamos só mostrar um pouco aqui do uso da lanterna, tá? Como eu falei para vocês, aqui, ó, a gente tem o visorzinho, tá vendo, ó? H de high e depois ele já muda para o nível de carga de bateria que aqui, no caso, ele está com 8, tá? Aí você aperta de novo, ele muda para o segundo nível e volta para o 8. Depois você aperta de novo, ele vem para o L de low e volta para o nível de carga da bateria. Você aperta de novo, ele desliga. Então, você vê que ele não tem efeito memória, tá? Ele é um ciclo, ele vai de alto, médio, baixo e desliga, tá? Esse é o ciclo de funcionamento. Então, vamos lá. Alto, médio, que fica com a letra E e depois, por último, a letra L de low, tá? E desliga. Aí ele tem também a função estrobo, que você tem que manter segurado por 4 segundos, ligada ou desligada a lanterna, tá? Aí ele liga, a função estrobo começa a piscar e aí você aperta, ele desliga. E se você apertar 5 vezes rapidamente, dentro de 3 segundos, ele trava a lanterna aparecendo o L de low 1, 2, 3, 4, 5 fica com o L de low está vendo? Está piscando o L de low aqui, então ela está travada. Você aperta, ele não funciona e fica piscando o L de low 1, 2, 3, 4, 5 ele volta a ligar e funciona normalmente fazendo o ciclo de potências, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar aqui para vocês a caixinha, tá? A caixinha é genérica como já esperada, não tem nome nem marca, tá? Ele traz aqui uma informação aqui de 100 mil horas de duração da vida, da vida do LED, né? No caso, não é duração de bateria, tá? Está aqui uma caixinha bem genérica, tá? Aí aqui a gente abre a caixinha, aqui a gente tem o quê? A gente tem o cordãozinho, o lanyard, tá? Tem um anel-ring de reposição, tá? Repare que esse anel ele é transparente, não é preto igual o de das outras lanternas, inclusive o que vem na própria lanterna também é desse tipo, e aqui o cabo USB, e no caso ele é micro USB, vamos ver se a gente consegue focar aqui, ó, ele é micro USB de uma ponta e USB convencional na outra ponta, e aqui o manualzinho, o manualzinho ele é pequenininho e todo em chinês, tá? Eu tive que usar o Google Lens para conseguir traduzir ele, olha, ele é todo em chinês, não tem nenhuma outra opção de outro idioma, beleza? Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para mostrar dessa lanterna para vocês, agora vocês fiquem aí com as fotos e vídeos de alguns testes que a gente realizou com esta lanterna. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o review da nossa lanterna genérica Helios Omega X, que é uma lanterna de baixo custo e com iluminação flood, beleza? Então, deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, o que vocês acharam desta lanterna e deste vídeo. Se inscreve no canal, dá aquela curtida e até o próximo vídeo.